Olá pessoal, hoje nós vamos mostrar aqui alguns dos segredos que o Nubank deixa escondido dentro do seu app. Então se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo. Garanto que você não vai se arrepender em ver esse vídeo e eu tenho certeza que você vai querer ver o próximo, porque se esse segredo você já vai gostar, eu tenho certeza que o próximo segredo do Nubank que nós vamos trazer logo em seguida vai ser sim mais surpreendente do que esse. Então se inscreva em nosso canal. Pessoal, vocês sabiam que é possível ver quanto você já gastou com seu cartão de crédito no Nubank? Em geral, todo o valor? É isso mesmo que nós vamos mostrar agora para vocês, o quanto que você já movimentou com o cartão de crédito. E nós vamos ensinar aqui também como vocês podem aplicar filtros para que vocês possam ver simplesmente os valores que vocês pagaram e também filtros para ver os valores que vocês receberam. Eu tenho certeza que pelo menos um desses truques vocês não conheciam. Então vamos lá. Eu estou aqui no meu app do Nubank, eu vou agora localizar por cartão de crédito e vou dar um clique em cima. Aqui, logo acima, podemos visualizar essa lupa, onde nós vamos aqui dar um clique na lupinha e vamos simplesmente digitar o ponto. Ao digitar o ponto, vamos ter aqui todo o total movimentado com o nosso cartão de crédito. E pesquisa finalizada. Aqui está o total de compras que eu efetuei com o meu cartão de crédito Nubank. Aqui foi um total de 602 compras e aqui logo à frente tem um valor total equivalente a essa quantidade de compras. Vocês vão poder visualizar aí a quantidade de compras e o valor total referente a ela. Simples, né? E eu não sei o porquê que o Nubank deixa simplesmente essa ferramenta oculta. Tão simples que às vezes pode tirar a curiosidade de muitas pessoas. Vamos lá para mais uma. Pessoal, vamos voltar aqui e vamos procurar aqui pelo valor em conta. Agora eu vou mostrar para vocês como é fácil aplicar filtros simplesmente para ver os valores recebidos e os valores pagos dentro da conta Nubank. Vamos agora clicar aqui na opção conta e vai abrir aqui todas as movimentações. Ao abrir todas as movimentações dentro da conta Nubank, basta você rolar a caminha para baixo e localizar aqui o histórico e aqui no campo buscar, basta digitar a palavra recebida que você vai ver simplesmente todos os valores recebidos dentro do seu aplicativo do Nubank. Vamos digitar aqui recebida e se vocês rolarem a barinha logo abaixo, vocês vão observar que vai aparecer para vocês simplesmente todos os valores recebidos onde as pessoas fizeram transferências, pagamento de PIX para você, depósito, enfim. Isso facilita para que você possa localizar algum valor que você recebeu o tal dia e gostaria de emitir um comprovante. Vamos agora também aplicar aqui mais um filtro. Esse filtro agora vai ser de valores enviados, ou seja, pagamentos onde você fez transferência, pagamentos, enfim, vamos clicar aqui dentro do botão buscar, aqui na barra buscar e vamos digitar a palavra enviar. Dá OK e mais uma vez basta descer a página para baixo que você vai ver todos os pagamentos efetuados aí com o Nubank, simplesmente com que você enviou transferência ou fez algum pagamento. E também gostaríamos de aprender com vocês, você não tem aí nenhum truque do Nubank que nós não sabemos, compartilhe aqui conosco nos comentários, vai que eu aprendo e resolvo fazer um vídeo ensinando a todos aqui na nossa comunidade Carteira Extra. Então peço mais uma vez, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe seu like no vídeo e ative o sininho das notificações para que você não possa perder mais nenhum conteúdo aqui no nosso canal. Forte abraço, aqui foi Bruno Brito do canal Carteira Extra e até a próxima. Tchau, tchau e fique com Deus.